Em dia de Corpus Christi, nada melhor do que uma música meditativa como esta. Tenho que ficar a sol, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que faltar os olhos, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão. Que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que beber o chão, dos palácios, dos castelos suntuosos, do meu sonho, tenho que viver o tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mal tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao final vai dar em nada, 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 nada Legenda Adriana Zanotto